E aí galera, sou o Jovem, estou de paraquilhismo aqui da Queda Livre, Domingão, fazer um salto com o Marco, E aí Marcão, bora lá brother? É isso aí a galera que veio com você aí, bora divertir? Já treinou? Tá pronto? Bora pro céu? Bora pra lá! Bora pra lá! Bora pra lá! E aí 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 E aí